Música Na hai yeh paana Na khona hi hai Tera na ho na jaare Kiyo hona hi hai Tumse hii din hoota hai Surmai sham aati hai Tumse hii, tumse hii Bhar ghađi saas aati hai Zindagi kehlati hai Tumse hii, tumse hii Na hai yeh paana Na hai khona hi hai Tera na ho na jaare Kiyo hona hi hai Música 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 Música